Bom dia! Ai meu Deus, hoje é domingo eu dormi... dormi um pouco mais, né? Fazer o zóio trabalhar em dobro pra fazer remela. Chegou até a doer as costas que eu dormi. Aí tem alguns dos cês falando assim, ai fubá, cê não tem medo de perder seguidor por estar respondendo umas coisas assim? Gente, eu tenho medo da minha máquina de lavar a parada e funcionar. Isso aí que eu tenho medo. Seguidor de verdade não vai deixar a gente por causa de falar a verdade. Se eu fosse assim um veado andando pro meio do mato e daí viessem esses homens do armário enrustido, né? Querendo me caçar, na hora que eles apontassem a espingarda pra mim eu ia virar e falava assim... Atira, Caim! Olha que bonito, gente, as árvores aqui na frente da casa da mãe. Daqui a pouco vai começar a nascer folha nova, tô trocando de pele. Essas árvores tem desde quando eu era criança. Na época do Titanic, né? Ai, bom dia. Ai, credo, parece que eu acordei tão preguiçoso hoje. Ai, a sorte é que tem esses filtros aqui, né? Eu acho que é filtro, não sei porque a câmera pega uma cara tão boa, olha no espelho e não tá boa. Aqui pro C está uma pele bonita, vou olhar no espelho e tem duas bolsinhas. Uma bolsa da 25 de março e uma da loja do 10 aqui. Mas ainda bem que tá enfeitando eu, né? Ai, uma sonharada estranha que eu tive essa noite, meu Deus. Gente, olha que absurdo. Acabei de receber uma ligação aqui que era de cobrança. Sorte que não era pra mim. Eu acho que era pra pessoa antiga do número do celular que eu tenho. Perguntou se eu era uma tal de Renata. Eu falei que não. Daí eu falo assim, você conhece Renata? Eu falei, não. Ele falou, então tá bom. Mas o problema é que quem tava cobrando era um robô. Olha o ponto que chegou a tecnologia, gente do céu. Não é mais as pessoas que tão cobrando. É um robô que liga pra gente cobrando. Quer dizer, se quando era pessoa, eles não cansavam de ligar. Eles ficavam ligando toda hora, atazanando a gente. Imagine agora que o robô começou a cobrar. Eu tenho até dó, tenho piedade dessa Renata. Porque o artista roubou e encontrou ela, ela tá perdida. Então, se você é uma pessoa que se chama Renata. Ou é um estelionatário que dá nome de Renata também, né? Deve em tudo quanto é lugar. SPC, Serasa, Casa Bahia, C&A, essas coisas, loja. Tome cuidado. Olha o que esse bendito desse passarinho aprontou. Ele conseguiu cagar de fianco na minha janela, gente do céu. Bosta cai pra baixo, mas o passarinho virou a bunda dele do lado e esguichou. Tem questão, veio aqui, cagou na janela e foi embora. Eu posso com isso? Far de lá, agora pegar essa rapaz, essa bosta dele, misturar com a vela preta, um pouco de galho da ruda, acender a vela, fazer uma simpatia pra ficar três dias sem cagar. Não, mentira, gente. Eu nem sei se existe essa simpatia. Eu tô brincando. Eu não faço essas coisas. Agora há pouco eu vi uma foto no Facebook de uma mulher que ela tava fazendo uma doação pra alguém, só que antes de fazer a doação ela esticava o celular assim, pegava a doação na mão e mostrava a pessoa. Enfim, ela tava fazendo a foto mostrando a doação que ela tava doando. E embaixo tem um monte de gente criticando, falando que quem doa não precisa mostrar, que quem dá com a mão não mostra a outra, coisa assim. Mas eu tenho opinião diferente, Fubá. Quando eu recebi o meu primeiro salário do YouTube, a primeira coisa que eu pensei em fazer foi doar um pouco. E eu doei cinco cestas básicas. Não é bastante, mas eu também não ganhei bastante. Foi meu primeiro salário e foi a primeira coisa que eu fiz. Doei cinco cestas básicas. E eu decidi fazer isso porque eu tinha visto o Carlinhos Maia fazer. Eu lembro que uma vez o Carlinhos Maia deu de presente um carro pra um rapaz na rua e eu já vi várias coisas dele que ele doa pras pessoas. Quando eu vi o Carlinhos Maia fazendo isso doando, me deu vontade de fazer também. A primeira vez que eu vi ele fazendo isso eu pensei, um dia eu vou fazer igual. Eu quero doar também coisas pros outros, quero ajudar as pessoas. Então, eu acho importante se mostrar. Eu acho que é a minha opinião. Eu acho que quando a gente vai doar alguma coisa, você vai fazer alguma coisa de boa pros outros, vai dar um dinheiro, vai dar uma cesta básica, vai dar uma ajuda. A gente tem que mostrar, sim. Porque a gente inspira outras pessoas a fazerem igual. No mundo já tem tanta gente fazendo coisa ruim que parece todo dia no jornal, né? Esse jornal que a mãe assiste, por exemplo, é só sangue pingando de tanta maldade. E quando a gente faz uma coisa boa, eu acho importante a gente divulgar, sim. Então, eu acho importante que a mulher divulgou a doação dela. Acho importante quando o Carlinhos Maia ou qualquer outro influenciador posta, mostra, filma o que ele tá doando, o que ele tá ajudando. E quando eu puder ajudar as pessoas de novo, eu vou filmar também, vou mostrar, fubá. Quero mostrar que eu tô fazendo sim pra inspirar outras pessoas a fazerem igual. Eu acho que... eu acho importante isso. Enfim, eu mostraria, mostro e vou mostrar. Nossa, esse final de semana não deu tempo de limpar meu banheiro? Que não deu tempo de fazer as coisas? Gente, o ralo do meu banheiro tá tão surto, tão surto, cheio de cabelo, que tem uma aranha do lado do ralo do meu banheiro fazendo tocaia pros bichos, achando que ali no ralo é uma teia de aranha. A boneca da aranha tá se mudando pro meu ralo. Achando que é uma teia de aranha melhor. Daí vocês falam assim, ai, fubá, você tá falando isso só pra dar risada. Não é, gente, eu vou mostrar pra vocês o ralo. Mas não repara na sujeira do ralo. Repara na aranha. Olha ali, ó. Ó, a boneca aqui, a bonita. Tá lá no meu ralo, ó. O ralo tá sujo mesmo, gente do céu. Eu vou lavar, eu prometo vocês. Tá feia a coisa, essa situação. Olha, pra um ralo chegar a juntar a aranha, que coisa tá feia, né? Ai, gente, eu tô tão feliz de contar um negócio pra vocês. A conta de água e a conta de luz desse mês veio mais barata que os meses anteriores. Por algum motivo, que eu não sei que motivo que é, a conta de água e a conta de luz dessa casa é mais barata que a outra casa que eu morava. Ou seja, o que eu economizo de luz e água aqui quase chega ao dinheiro do aluguel. Ai, gente, foi uma coisa logo de bora que eu percebi isso. Eu não sei por que que tá acontecendo, mas tá acontecendo. A luz e água aqui é mais barato. Agora eu vou lá na mãe dar uma olhadinha nela, que na hora do almoço ela não tava. E a hora que eu contar pra ela que eu economizou na água e luz aqui, a primeira coisa que ela vai falar é... Então dá vintão pra mim. Na hora vai querer dinheiro, eu tenho certeza. A mãe é capaz. Ai, já tô aqui na casa da mãe, mas a mãe não tá de novo, vocês acreditam? A mãe tá muito batedeira de perna demais. Não sei onde que a mãe tá. Vocês tão pedindo pra mostrar a casa logo, gente. Vocês tão com pressa. Também tão querendo mostrar pra vocês. Mas sabe por que que eu não mostrei? É porque tem uns negócios da casa que tem uma empresa que vai patrocinar. E não chegou as coisas ainda. Eu não posso mostrar a casa pela metade pra vocês. É por causa disso. A casa já tá organizada, tá tudo certinho. Só falta algumas coisas pra pôr. Logo, logo que vocês vão ver. Espere, aguarde mais um pouquinho que vocês vão ver. Nossa, acabei agora há pouco de falar pra vocês do ralo do banheiro, né? Que eu mostrei lá. Quando eu penso que não, abro aqui o Instagram. O Instagram me mostrando uma propaganda do Mercado Livre, mostrando ralo de banheiro novo. Ralo que abre e fecha. As coisas de pôr no banheiro. Negócio de limpar ralo. Gente, já não basta o robô ligar pra gente pra cobrar. Agora o celular fica escutando a conversa da gente de bituca pra depois querer vender as coisas. Tá demais essa modernidade. Tá demais. Bom, já que a mãe não tá aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou lá em casa lavar meu ralo, né? Limpar aquele ralo. Dá pra plantar a couve. Imagine, sair os covos do buraco no ralo, assim. Pelo menos tem salada a mais na casa, né? Mas eu vou limpar. Limpar o ralo não, vou lavar o banheiro, né? Lavar tudo. Limpar o ralo e não lavar o banheiro. É a mesma coisa de tomar banho e não lavar o sovaque. Não adianta nada. Vai ferreter do mesmo jeito. Pronto, caprichei aqui no banheiro, gente do céu. Esfreguei esse ralo como se cada esfregada fosse um passo a caminho do céu. Olha lá, tá até piscando. Pensa o cheiro que tá aqui, que vocês não conseguem sentir cheiro pelo celular, né? Mas tá assim, um cheiro de rosas. Tá uma delícia. Dá até pra juntar no meu ralo. Não me tira. Mas agora tá limpinho, pelo menos, né? Agora não sei o que foi a aranha. Acho que ela foi pra outro lugar, sei lá. Já aproveitei, já passei um veneno ali também pras formigas. Eu tenho dó de matar, mas... Tá uma formigueira que você nem imagina na minha cozinha. Tá demais o negócio. Diz que Chico Xavier teve uma infestação de formiga na horta dele. Diz que ele foi lá, não deixou matar. Ele foi lá na horta, conversou com as formigas, falou pra elas que elas não podiam passar por ali. Diz que no outro dia as formigas só comiam em volta da horta. Mas isso na horta do Chico Xavier, né, querida? Porque as formigas aqui de casa é tudo teimosa. Falar pra não vir é a mesma coisa de convidar. Tá tudo ali, ó. E agora dá uma rapada nessa barba, né? Que a turma deixa a barba crescer. Essa turma de televisão, de YouTube, deixa a barba crescer, fica com cara de gente rica. Eu deixo a minha barba crescer, eu fico com cara de mendigo. Eu não sei por que acontece isso comigo. Gente do céu, vocês viram que a Lu Maria louca passou remédio de cachorro no cabelo? Mas o cabelo dela ficou tininho do remédio de cachorro, gente. Ficou lindo. Ai, eu já quero me banhar no remédio de cachorro. Vou até beber remédio de cachorro. Ah, não, mentira. Mas, ai, gente do céu, eu fiquei bobo. Uma hidratação com remédio de cachorro. Vocês têm que ver. Põe o dedo aqui e levante pra cima que você vai bater lá no canal dela. Arraste pra cima pra você ver. Bom dia. Ai, ontem, eu vou te escrever mensagem pra mim que era pra eu deitar cedo quando eu acordava com preguiça. Gente, eu deito cedo. Eu deito lá pelas nove, nove e meia. Tem hora que eu não vejo nem a Tereza Cristina. Já tô deitado. Gente, hoje não vai dar tempo nem de almoçar na casa da mãe. Vou ter que ir mais tarde e ver ela porque senão não vai sair o vídeo dos seis hoje. Ó, já tô arrasando nas panelas elétricas. Aqui, ó. Porque as panelas tão fazendo... Essa aqui tá fazendo arroz, essa aqui tá fazendo negócio de frango pra mim. Enquanto eu tô lá editando o vídeo pra vocês. Olha, ainda bem que tem essas panelas, gente. Você faz as coisas sozinha. Porque senão, hoje, ou eu postava vídeo ou eu comia. Ficava com fome, lógico, né? Porque eu não vou deixar de postar vídeo pra vocês. Nossa, a gente fica admirado, né? Uma pessoa que tava cantando a gente ontem, hoje já tá postando foto com o namorado. Quer dizer, é um relacionamento que nem miojo, né? Três minutos já pode... usufruir, pra não falar outra coisa. E aqui em casa deu um surto de mosquitinho hoje, mas pareceu um mosquitinho de nárnia. Daí falar pra mim que era só colocar os cravinhos no limão e deixar ali com os mosquitinhos ir embora. Olha que fui ver, os mosquitinhos estavam lembendo o limão. Além de ser intrusa, é jaguara. Bom dia! Gente, essa noite eu sonhei que eu tava na fronteira do México com os Estados Unidos. Eu não sei o que que eu tava cheirando lá. Mas eu queria entrar nos Estados Unidos. Daí o homem... Tinha um homem que ia revistando o povo. O que ele deixava passar ia pros Estados Unidos e o que não deixava voltava pra trás. Daí ele desconfiou que eu tava com algum pacote de alguma coisa, do vão das pernas. falou, você e seus amigos, eu tava com três pessoas que eu nunca vi na minha vida, vocês vão pra revista. Eu falei, como assim pra revista? Vocês vão ficar pelados lá, né? Vão agachar três vezes, tossir. Pra ver se vocês passam. Ai, que vergonha, gente do céu! Que vergonha! Cheguei assim na hora da revista, tava cheio de gente dos Estados Unidos com as pessoas com os olhos, tudo claro, esperando nós tirar a roupa da rezada de nós. Ai, eu sei que eu acordei e não tinha tirado a roupa ainda que eu tava enrolando. Que vergonha! Não sei o que que eu fui fazer lá. Olha, ontem eu fiz macumba antes de dormir. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Não, mentira! Jesus! Não, como não? É que ontem acabou a força na hora que eu tava indo dormir. daí eu precisei colocar uma vela ali. Ai, tô aqui esperando o computador funcionar. Parou de novo. Né? Agora vai ficando calor. Esquentou um pouquinho, ele já para. Gente, não vejo a hora que sair esse negócio do processo vai ser eu ganho dinheiro pra comprar outro computador. Assim, não dá, isso não é vida. bom dia. Ai, só de castigo eu tive que levantar três vezes essa noite pra ir no banheiro. Eu levantei e parecia o pé de pano lá do pica-pau com medo do coiote. Agora pronto. O robô não para de ligar aqui em casa procurando a tarde Renata. Fui tentar xingar o robô, o que que adianta? O robô não atende xingo. Meu coi não tá falando nada. Daí eu bloqueei o número do robô, né? Já ligou em dois em frente. Pois o bendito do robô não ligou no número privado, gente do céu. Até isso o Jaguar aprendeu a fazer. O que que eu faço? Alguém desligue a pilha desse robô? Eu faço um apelo pro seis. Você que chama Renata que deve em tudo quanto é lugar SPC, Serasa e Porta de Loja. Vá apagar suas contas Renata do céu. O robô tá atrás de mim por causa do C. A curva é sua. Oi, terminei agora o vídeo, gente. Tô indo lá em casa. Estou na casa da mãe agora almoçar. Não deu tempo nem de fazer nada. Eu vou almoçar e já volto pra poder postar o vídeo pra vocês. Que hoje o computador tava ruim de novo. Ruim, ruim. Que nós parei umas três vezes. Eu vou ver se eu compro aquele negócio que vocês falaram pra mim de inventar por debaixo. Porque disse que fica bom, né? É bom no Mercado Livre que se em sete dias a gente não gostar do produto a gente pode devolver. Então eu vou testar. Se funcionar em uma semana eu fico com o negócio. Se não eu devolvo e faço a egípcia, né? Mas vamos ver se é bom. Hoje eu vou ver se eu caço uma promoção lá no Mercado Livre. Olha, deu tempo de engolir a comida e já tenho que voltar lá pra preparar o vídeo pra vocês. Sorte que a mãe não tá aqui senão ela ia chamar o de cachorro magro e falar que eu vim só pra comer. Ai, mãe, mãe. Tô levando já um pouquinho das coisas pra ver uma meia tarde. Que não deu pra receber o buço agora. Dizem que não presta comer rápido que dá... Como que fala? Dá congestão, né? Não pode pular na água. Se eu pular na água eu vou estribuçar agora. Ai, vou falar... Entrou o guspo do goto. Ai, gente, já gravei o vídeo de hoje pra vocês. Não vejo a hora de mostrar a casa decorada pra poder mostrar tudo porque daí já não é mais surpresa. Eu posso fazer história em qualquer lugar dessa casa. Tudo que eu estiver fazendo eu posso estar mostrando pra vocês. Mas tá por pouco, viu, fubá? Tá por pouco pra mostrar a casa pra vocês. Tá quase terminado já. Aguarde. Espere por esperar. Eu já ia me recolher aqui no meu recesso do meu lar, né? Mas a mãe ligou pra mim e disse que tá fazendo pão caseiro. Então vou ter que ir lá dar uma olhadinha nela ver como ela tá assim de nocedo como quem não quer nada. Olha quem tá jantando aqui. Olha que belezinha. Tomar que ela deixa ela chegar perto. Olha que bonitinha. Ela tá assustada. Ela tá jantando perto de nós aqui, gente do céu. Olha, tem outras amigas dela ali, ó. É um banquete. Olha que bonitinha. Olha que bonitos os pãos, gente, que a mãe fez. Pensa o cheiro gostoso que tá. Esse aqui só vai assar ainda? É. Tá assando mais lá? Tá. Posso pôr um tanto de pão desse? Quer ver? Pra comer à vontade. Ah, é pra comer à vontade. Ai, esse aqui tá bem amarelinho. Eu quero comer esse, mãe do céu. Tá bom. Vou experimentar aqui, então. Chega a manteiga... Chega a manteiga derrete. Bom dia. Nossa, gente. Tô até com o olheiro. Olha a situação. Não consegui dormir direito essa noite. Quer dizer, demorei pra dormir. Ai, fiz um vídeo pra vocês. É, hoje... Ai, me atrapalhou todo o meu sono. A hora que vocês virem o vídeo vocês vão entender. Mas acordei, pelo menos. Olha, gente. Quando eu falo que pobre se vira, é verdade. Eu vou começar a editar o vídeo agora, mas ontem eu tava procurando na internet e um jeito de, de repente, o computador não esquentar tanto. E daí eu achei lá o negócio que venta por baixo. Mas também eu achei o negócio que é um tipo de uns pezinhos que coloca debaixo do notebook, que ele fica levantado. Então, diz que ajuda ele a circular o ar por baixo, né? Então, olha o que eu fiz. Preciso falar que pobre se vira, ó. Fiz o meu próprio negocinho de levantar o computador, ó. Colei os... Como que fala isso aqui? Colei o isopor no papel aqui e agora eu pego o computador e coloco aqui em cima, ó. E daí eu eu por baixo, ó, ele fica empinado. Tá vendo, ó? Não achei que não tá escuro. Aqui, ó. Ele vai ficar empinado. Daí, pelo menos, vai circular o ar por baixo. Vamos ver se vai funcionar, né? Eu vou tentar esse daqui antes de decidir comprar o negócio que vem. Porque custa caro aquele negócio. Então, eu vou começar a editar o vídeo aqui. Torce por mim. Torce pra dar certo. Até eu terminar o vídeo. Até eu terminar, não. Até na metade do vídeo eu já vou saber se o computador vai esquentar ou não vai. Ai, meu Deus do céu. Que gambiarra. Xê, gente. Não deu certo a minha gambiarra, não. Olha, vou mostrar aqui pra vocês. Olha lá, ó. Tá tudo arriscado. Fica um fantasma. Vai aparecendo vários fantasmas enquanto vai editando o vídeo. Ah? Ai, fala ser sincero esse computador. Já tentei colocar o ventilador batendo de frente pra ele não adiantou também. É só nos dias de frio que ainda ele demora uma hora a mais pra aparecer esses riscos. No verão é só choro arranjando de dente. Tá chegando, né? Eu tenho que resolver esse problema, fumar do céu. Então, como que eu vou editar vídeo pra vocês? Ó, a mãe tá fazendo feijão preto no fogão a lenha hoje, gente. Já tá cheirando gostoso o feijão. Olha lá. A panelona ali, ó. Olha lá, gente. Isso é enganar a mãe. Mostre, mãe. A mãe comprou feijão preto, mas, ó. Tem dois, três feijão preto porra. De feijão. Ai, mãe do céu. Tem que ver qual que é essa marca pra não comprar mais. Olha, gente do céu. Que despalpério que fizeram pra mãe. Olha lá. Vocês vêem? É um ou outro feijão preto só? Ah? Será que não é feijão pintado, mãe? Pintaram feijão pro senhor. Ou enganada no feijão. Aquele dia foi na uva. Hoje foi no feijão. Olha, ia comprar no mercado isso. Eu não posso falar do nome do mercado, mas não é pergunto se querer processar. Eu já... Olha, mãe do céu. eu tenho que comer, né? Como que vai perder mantimento? A mãe tá até se enxavida. Achou que ia arrasar no feijão preto. Eu já tinha estranhado numa coisa. Olha lá. Gente, olha aqui no pacote, gente, tá tudo preto. Olha, pretinho. você não acha nenhum feijão de outra cor. A hora que vai cozinhar, sai a tinta. O feijão tá uma delícia, mas não é preto. É um feijão do Harry Potter. Você não sabe que cor que vem. 10% do preto. Como que é, mãe? Espera pra falar. Como que é? Falou? 10% do preto e 90% do outro feijão que se passaram tinta. Meu Deus do céu. Um oferecimento souvenir. Vocês estão falando que a mãe faz um monte de comida gostosa, mas é magrinha? Mas é porque a mãe caminha, né, mãe? Lógico. Eu mando 19 quilômetros por dia. 19 quilômetros por dia, mãe do céu. Já dava pra virar mascate. A mãe tá brava. Diz que vai guardar o pacote. Diz que vai ligar pro cupom. Ligar pro cupom. Diz que vai ligar vai ligar pro cupom pra fazer o cupom e lá no... Não é procom lá no cupom que a mãe vai ligar. Olha, já arrasei aqui, ó. Num bolo de aniversário que a mãe trouxe de algum aniversário. Diz que aqui ninguém come. Mas eu como. Não vai perder, não. Olha, gente. É a dona do feijão mandou uma nota pra mim aqui, ó. Olha como chegam as coisas rápido, né? Fubá, sou sua seguidora e dona do feijão Carunchão aqui em Itacoarituba. Feijão preto tem variedades diferentes e algumas ao cozinhar perdem um pouco de cor. Mas isso não significa que o feijão seja de má qualidade e é a variedade do feijão. Peço desculpas se sua mãe não gostou da qualidade. Mas estamos à disposição se quiserem ressarcirmos o valor pago do mercado. mostrei pra mãe, gente, isso daqui. Mas não há o que enfie na cabeça da mãe. A mãe vai ficar a semana inteira falando desse feijão que ela comprou por preto e não era preto. Então eu acho que o interessante no pacote do feijão poderia estar escrito que ao cozinhar ele pode sofrer alteração de cor, né? Porque eu falei pra mãe isso e a mãe falou assim eu comprei preto eu não quero saber eu não entendo de qualidade de feijão eu não entendo dessas coisas eu entendo de cozinhar e ficar preto eu quero meu feijão preto. Mas ai, gente tava uma delícia o feijão mas eu acho que no pacotinho podia estar escrito que ele pode mudar de cor. Gente, olha o acurucaca no chão ali deixa eu ver se eu consigo filmar ela pra vocês se ela não voar. Que bonita que ela é. Tem várias aqui na minha cidade. Ai voou. Não deu pra... Ó, consegui chegar bem pertinho dela agora. Queria chegar bem perto mas ela não vai deixar. Voou. Olha ali na árvore tem um jão de barro também. Olha a casinha do bicho que bonitinha. Fico imaginando como que não derrete a hora que chove, Fubá. Tem outra aqui, ó. Só que essa aqui tá em construção ainda. Acho que não deu dinheiro pra fazer o resto. Olha, tô passando uma lixa no portão aqui, Fubá. Porque o parafuso tá muito... Como que fala? Tá aparente. Tá riscando tudo o portão. Olha. Que feio. Fora o barulheiro que faz. Vou passar essa lixa aqui. Ah, de arrumar. Agora ficou uma belezinha lá, ó. Não raspa mais. Tá belezinha o portão. Agora sim. Agora passar um óleo na dobradiça. Isso aqui é um óleo de coco do Mais Jaguara que eu tenho. Não vou passar óleo de cozinha porque óleo de cozinha tá caro. Na verdade, era pra passar o óleo cinza, né? Eu pergunto se eu tenho. Mas esse óleo tá jogado lá mesmo. Só de fazer umas receitas. Ah, de ficar bem silencioso o portão. Olha que belezinha. Agora, ó. O portão ficou um silêncio. Pode fechar, abrir que não faz barulho. Lubrificado do óleo de coco, querido. Não é qualquer óleo, não. Nossa, mas já tô aqui tomando café. Da agora que eu lembrei que tava fartando alguma coisa na minha vida. Falei, mas o que será? Sabe, quando você sente que você esqueceu alguma coisa? Eu tenho esquecido da bom dia a vocês, gente. Isso é um bom dia. Ai, que relaxo meu, né? Olha, hoje eu acordei com a macaca. Enquanto o computador tá tá quente lá, né? Que parou o computador novo. Já peguei a mangueira, olha, e dei uma lavada na frente de casa. Gente do céu. Olha o jeito que ficou. Mas ficou piscando na frente da minha casa. Olha. Bem limpinho, olha. Dá pra jantar na frente da minha casa. Olha que belezinha. Gente do céu. Terminei de editar o vídeo pra vocês virem correndo na casa da mãe. Tem que engolir a comida importar que eu tenho que gravar um vídeo hoje que hoje eu vou ver se eu gravo a tour pela minha casa pra vocês. Mas eu queria mostrar um negócio aqui da mãe. Olha que bonito o tomatinho dela, ó. Olha, belezinha. Vou dar um monte de tomatinho desses pititi que eu adoro esse tomate aqui. E tem um franguinho frito aqui também, ó. Olha, chegou a aguar a minha boca. Aguando vocês também? Vou mostrar agora e já voltar pra minha casa pra ver se eu consigo gravar esse vídeo pra vocês. Essa semana, na segunda-feira, vocês vão conhecer como ficou minha casa. Ai, gente do céu. Fiquei a tarde inteira lá. Agora é a hora da janta, já. Desde aquela hora que eu comi, agora que eu vim comer outra coisa que eu tô com fome. Não terminei, ó, mãe. O que que a mãe trouxe? Foi no outro aniversário e já trouxe um monte de salgada aqui. Agora eu vou jantar com a mãe, mas eu vou comer arroz e feijama lá, ó. E uma tubaininha também porque eu sou feio de Deus. Ai, canseira. Mas não terminemos todas as coisas ainda. Tem mais coisa pra fazer. Tomara que dê tempo de terminar pra poder gravar o vídeo pra vocês, senão já viu, né? Olha, mãe, trouxe até balinha de doiva pra mim. de noiva. Uma delícia. Vem a previsão do tempo aqui e tá escrito aqui na previsão do tempo que tá 26 graus. A mãe tá brava, tá errado. Diz que tá 30 graus porque ela tá sentindo calor. Hã? Como que tá 30 graus, mãe? Ai, comendo um queijinho. Bebendo uma tequila. Aí, tequila, ó. Isso aqui é tequila. Mijo de lagarto, isso aí. Uma birinite. Não é pra tá calor, né, mãe? Uma tequila e um queijinho. E não quer que esteja calor. Mas tá calor. Mas lógico, a brusa da mãe aqui, ó. Isso que ela tá sentindo calor. A luta é demais. Ah, a senhora vai ver no verão, então. O que vai acontecer com a senhora? Eu não gosto de calor. Eu gosto de frio. E como a senhora vai morar no Nordeste com isso que eu não gosto de calor? Não gosto de calor. Eu fico na praia direto. Vai ficar que nem peixe na praia. Uma sereia. Ai, foi mais linda a sereia com o rabinho de labariço. Se eu comprar uma ropa de sereia pra gente que ela é só batendo.